Olá irmãos, o Salmo 140, versículo 7 diz o seguinte Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha Qualquer que seja a batalha que nós enfrentamos no dia a dia, o Senhor está do nosso lado As mãos do Senhor nunca estão encolhidas para conosco Está sobre a nossa cabeça, em forma de proteção e de livramento Em forma de um capacete para a nossa salvação Assim como os nossos pés estão calçados na bota do Evangelho Que é a palavra do Senhor A forma de revestirmos a nossa vida é na palavra do Senhor É acreditante sabendo como diz o Senhor, tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha Nenhum mal prevalecerá contra os filhos do Senhor, no qual está revestido nas armaduras de Deus Confie no Senhor, porque tudo Ele fará Amém